Fala galera, belezas aqui em Fala Vida, sejam todos bem-vindos, finalmente agora valendo o confronto, segunda divisão da liga GA Razer, confronto entre To The Top e KLG, valendo a semifinal desta liga, valendo a vaga para a final, e quem se classifica para a final também garante classificação para a primeira divisão do campeonato, então é muito importante essa semifinal para essas duas equipes, de um lado To The Top, equipe brasileira, e do outro lado KLG, equipe chilena, apesar da bandeira do Brasil ali por cima, são chilenos do time, o único brasileiro, se não me engano, é o Brau, enquanto a gente vai vendo, olha só a estratégia do To The Top, vai querer afluxar nas costas da varanda, encontrou o SMK passando e vai encontrar o semestatinho também, o United consegue duas eliminações, o To The Top rapidamente, eles tinham já feito a rotação em direção, vamos satiar achando que o pessoal do KLG já estava entrando, mas o KLG não tinha feito a passagem, o KLG ainda estava se posicionando, enquanto o Brau chega agora em direção ao bom site A, tem um na B também, está totalmente espalhado, a equipe do KLG chama atenção no bom site B, o Ryzen, e vai fazer com que o To The Top corra em direção ao bom site B em vez do bom site A, chamou atenção bastante, mas aí agora o Vini percebeu que a passagem é na varanda, jogou no fundo, jogou na varanda, já caiu, o Dick está com pouca vida, mas consegue acertar, o HS consegue garantir o round, o To The Top sai na frente do confronto, 1x0 para a equipe brasileira. Então o To The Top, a equipe do Dix, Knight, HRK, Vini e Pinzan, KLG, do Smoking, do Brau, do Cebustatim, do Ryzen e do ADX, uma estratégia do To The Top muito utilizada nos tempos de acesso 1.6, que era um pistol que você larga completamente bom no site A, você marca aqui com vários jogadores pelo meio para B, caso for um rush B, você tem uma porrada de gente para segurar, caso for uma entrada no bom site A, eles rotacionam juntos para tentar segurar os jogadores, eles rotacionaram muito cedo e deu certo, acabou dando certo, acabou pegando o pessoal do KLG despreparado, enquanto olha só onde está o Brau, tentou acelerar, mas o que é que é isso? Uma varinha da testa dele de USP, do jogador do Pinzan, já vai caindo a casa, o Uscatim conseguiu trazer dois kills para a equipe dele, só que na verdade um deles foi o próprio companheiro que derrubou, então foi um TK, uma eliminação, acabou caindo aqui já na base CT, o Ryzen continua marotado aqui dentro do bombe, enquanto o Smoking encontrou, o M4 não, olha o perigo que está, olha a vida do T-Top, o Dix com 17, 11 no Pinzan, o Smoking vai passando ali pela varanda, o Dix vai querer procurar ele, acabou recuando antes de exportar o jogador, enquanto o Smoking tem caminho ali, vai ter o bom site B, ele vai buscar a C4, ele continua que ia percorrer em direção a este bombe, detalhe porque ele já não comprou nada desse round, cara, é um round econômico mesmo, e lá vai ele plantando, tentando marotar nesse ponte, vê se ele acertou a área de plantar, parece que sim, ele esconde um pouquinho a C4, não, ficou aparecendo, ficou atravessando a caixa, enquanto os jogadores vão trabalhando junto ali no chiclete pelo escuro, fazem barulho, já vai estar posicionado o Smoking para tentar segurar o primeiro e recuar, e vai estar fácil por aí de garantir esse round, encontrou os dois jogadores ao mesmo tempo, e é um a um, tudo igual, quando fomos de KLG, e tira o top no round econômico, o KLG já empata o confronto. Vamos fazer o seguinte, galera, eu tinha feito antes de brincadeira, né, colocado a bandeira do Chile, mas vamos fazer, vamos botar ela realmente ali, eita, buguei a parada, vamos botar ela aqui no ladinho do KLG, só para a gente, é para o pessoal que entrar na stream não ficar confuso, agora nós sabemos quem é o chileno e quem que é o brasileiro, eu espero que eu consiga lembrar isso, né, com o passar dos jogos. Enquanto caiu agora o primeiro jogo do Chile top nesse round, era o round forçado do Chile top, tentando já frear os chilenos, mas os chilenos já estão indo melhor, estão indo na calma, na cautela, vai dar a cara o HRK tentando pegar os caras no meio, vai tentando encontrar o Brau, acertou, o HS finaliza, ele recuta, né, com sucesso, então sai com vida o jogador e vai poder, né, guardar essa M4x1, o smoking, acabou não encontrando um lugar para jogar lá fora, né, só deixando o escuro baixo, deixando ainda possível de alguém encontrá-la com o passar do round, Raiz enquanto isso vai chegando, ela varando, vai vindo na calma, vai aparecer a cabeça do HRK, ele não percebeu onde está o jogador, enquanto ele surpreende o Dix, ele no posicionamento avançado, agora o HRK vai chegar na rampa, deu a cara, levou o Raiz, o Bustatinho está com pouquíssima vida, está com medo de dar a cara, está esperando o Smoke chegar para ajudar ele, enquanto tomou uma bala na testa do Dix, o Dix está segurando aqui a passagem ainda, escapou dos tiros do Smoke, o Smoke já tomou bastante dano, vai vencendo o round dos brasileiros, sobra só a DX, 4x do HRK, vai buscar o Ace, busca o Ace, nesse round pistol, round importantíssimo para o T-Top 2x1, e o jogo está muito equilibrado até o momento, cara, o KLG e o T-Top chegando na semifinal, o T-Top perdeu apenas um confronto que foi para o Make Your Name, e o KLG por enquanto invicto na competição, venceu os 4 jogos na fase de grupos, nas 4MD3, para chegar até aqui invicto, mas chegando aqui o Segu Statinho acelerando o passo, vai entrar na mira do HRK, que tem que seguir a passagem, levou o primeiro jogador, não consegue finalizar o segundo, vai então segurar o dedo, agora é agora, né, depois de um excelente round do HRK, buscando o Ace, esse agora, esse econômico do adversário, não foi tão fácil, o Smoking parece ter algum problema agora, away na base, exatamente caiu o jogador, então, um pouquinho mais de problema para o KLG, provavelmente vão pausar a partida com o final desse round, e o T-Top vai alcançando já o terceiro ponto de CT na DX2, DX2 que foi o mapa de escolha da equipe do KLG, o T-Top escolheu começar jogando do CT, enquanto o T-Top resolveu escolher cache do seu mapa, então não precisou de pausas que o jogador já voltou, enquanto o Night está marcando ali de dentro do bom 7B, já finaliza mais um, só para agora só, aqui pelo meio, o Ryzen, na questão de tempo ele cair, continua enrolando, ganhando bastante tempo para a sua equipe, mas agora já foi derrubado, 3x1, o T-Top consegue garantir agora finalmente um round econômico, né, conseguiu vencer o anti-eco, detalhe que eu falei que o Brawl era o único brasileiro, né, só que o Brawl é o único lagar dos chilenos também, não sei se está bugado aqui os ping que não estão se mexendo, né, está vendo, está tudo fixo, pode ser que seja isso, enquanto o Vini tem que segurar o B2, ele consegue segurar o bom 7B com uma flash, né, ganhou bastante tempo, jogadores já estavam entrando, resolveram recuar, agora vão gastar os smokes, vão gastar granadas, vão tentar entrando em direção a ele, faz molotov, molotov acabou caindo dentro do smoke, já caíram os dois jogadores do bom 7B e só levou um adversário, o Night, HRK está ali na base do CT, o Dix vai vindo pelo fundo, o Brawl está bem posicionado aqui no escuro baixo e pode surpreender o Dix, provavelmente vai surpreendê-lo, exatamente, o Dix até se virou para encontrar o jogador, mas o Brawl acerta o HSTCZ, dropa aqui uma famous no meio, já consegue recuperá-la e o T-Top vai perdendo para esse outro round econômico de cada dia, cara, não foi forçado, mas olha só, vai vindo o Pinzan, conseguiu boas eliminações do HRK também, vai se faltar agora só o smoke estar escondido aqui dentro do bombe, eles não esperam por isso, pegou o Pinzan, vai levar também o HRK e vai garantir o ponto para o Chilenos, 3x2, é, o round passado por enquanto foi a exceção, né, nos rounds econômicos estão perigosíssimos na partida, principalmente no lado do KLG, que venceu 2, enquanto o T-Top venceu um forçado, não foi um econômico, mas foi um round onde eles não deveriam ter ganhado, e eles alcançaram essa vitória, 3x2, um jogo que por enquanto começando muito disputado, é assim mesmo que eu gosto de ver um jogo, cara, é assim mesmo que eu gosto de ver um confronto, Brasil e Chile aqui, nessa noite de terça-feira, pela segunda divisão da liga GA Razer, né, amanhã terá a partida pelo qualificatório do Gellan Cup, pessoal que não tá ligado, né, neste mês vai ter um campeonato presidencial no Brasil com 25 mil reais em premiações, né, 15 mil em dinheiro e mais 10 mil em produtos, e falta apenas uma equipe se classificar pra gente poder, né, ter esse campeonato, vai ser realizado em São Paulo, mais detalhes vão ser postados aqui em breve no nosso Facebook, na nossa página, sobre a competição, a HRK vai abrindo agora, tentando pegar os jogadores, acertando os tiros de USP, não conseguiu, a eliminação acaba sendo eliminada nas mãos do Horizon, a C4 será plantada pelo KLG, domínio do bonsai chefe completo pra eles, enquanto vai chegando aqui o Knight subindo a rampa, tentando mal datar, mas já foi mal datado, e o VIN também caiu, tudo igual, 3x3, vamos ver se vai ter dinheiro pra comprar esse round já, equipe do Tilo Top, hum, dá pra forçar, é só o Knight que não tem dinheiro pra comprar muito bem, mas ele pode vir de fama se colete um, e mais umas granadas, então realmente dá pra comprar esse, ele fez até de colete 2 e com uma smoke, então tudo sob controle, vamos agora pro primeiro round armado, é isso? Acho que era, primeiro round armado em 7, da partida de Tilo Top e KLG, isso aqui é a Liga de ARs da segunda divisão, como eu falei, né, quem vencer esse confronto já garante, vai ganhar pra primeira divisão da competição, e também já garante uma parte da premiação, né, só os primeiros dois colocados ganham premiação, o segundo colocado vai ganhar 150 reais, e o primeiro colocado ganha 350 reais, e mais 5 Razer Ciclosa e 5 Razer Abyssos, é um bastante coisa aqui, a gente vê diferença primeiro pro segundo, enquanto vai chegando pelo meio ali, os jogadores terroristas fazem uma mais ruim, que avançam por dentro dela, vai encontrar o jogador aqui dentro da B2, já caiu nas mãos do Knight, enquanto vai tentando segurar a passagem do escuro, o Vini teve que se esconder aqui por trás, vai encontrar o Ryzen, que acabou se escondendo, mas levou melhor ainda assim o Vini, vai cair o HRK, mas é só essa, a única eliminação que o KLG conseguiu tirar do round, então, no primeiro armado, melhor para os brasileiros, alcançam o quarto ponto, continuam na frente do confronto, né, até agora não passou na frente nenhum momento o KLG, e nós temos mais um round armado no confronto, o Dario pira as mãos do Smoking, mas a gente vai pescar ali no meio, não conseguiu, não chegou a tempo, né, de pescar, os dois já estavam passando, enquanto o Pinzan, também de Dario, tá lá pelo fundo, cravado na passagem da casinha, tem a AWP nas suas mãos, ele vai abrindo um pouco, o Smoking vai abrir para cima dele, o Mequim vai levar vantagem, vai rolar o grano por cima, vai avançando, agora o Pinzan já entregou o fato de estar com a AWP por aqui, enquanto o Dix conseguiu surpreender o ADX, leva também o Raiz antes de cair, faz um bom trabalho, agora chegou o Pinzan, cravou a mira, levou o Simustatim, vai chegar o HRK, mas o HRK só morreu, só morreu, o Pinzan errou o tiro e consegue uma boa pescada, excelente pescada do Smoking, deixando ainda viva as chances do KLG, Smoking que crava a mira aqui, se o Knight vacilar, será pescado, o Vini vai se juntando a ele, enquanto os terroristas não tem ainda a decisão de onde vão querer trabalhar, se é no bom site A, se é no bom site B, vão se juntando aqui pelo meio, e por enquanto eles vão fazendo a passagem para B, sem problemas nenhum, o Vini não vai escutar, ou será que vai? Faz um pouco de barulho no escuro baixo, o Brau saiu correndo, e o Vini cedrou, passa em direção ao bom site B, vai vir uma Smoking na frente dele, Smoking não acertou, e aí ele consegue facilmente levar o Smoking por causa do erro da Smoking jogada pelo Chile, pelo chileno, o Brau agora sozinho com 20 segundos de round faltando, HE para lá de fora, vai subindo na caixa, fez um pouco de barulho para subir nela, pode ter ligado o Vini, o Vini busca eliminação, 5x3, ponto de tiro top novamente, ampliando a sua vantagem, enquanto o KLG não plantou o C4 no round passado, não terá dinheiro para vir para um round armado, voltará para o round econômico. Eu falei que neste mês teremos o presencial da GA, mas nesta semana tem um monte de presencial rolando pelo mundo, um deles aqui no Brasil, a BRMA, que vocês vão ter aí, acho que o Gordogs está narrando os jogos da BRMA em São Paulo, enquanto eu vou estar cobrindo o campeonato da Winout na Filadélfia, eu vou estar aqui no Brasil, mas cobrindo o campeonato presencial na Filadélfia, que tem participação da Luminosity Gaming e também da Games Academy, enquanto o HRK ficou escondido, deixou que se virasse o Elios Nightmaster, Nightmaster, e ele acabou caindo, ele vem sozinho no bom site B, tentando se virar também, não consegue, chegou agora o HRK, levou o primeiro jogador, C4 não foi plantada, passou agora com ela para o bombe, o Smoking vai garantindo o plant, pelo menos essa equipe, mas novamente na round econômico, perigoso, a equipe do KLG levantou a Dexin, já encontrou o Dix, mas levantou de novo e tomou um tiro na cara, a fecha de certeza que você ganha do seu próprio companheiro na série de escuro, mas o HRK, vindo pelo buraco, já finaliza o jogador. Refuse, realizado com sucesso pelo Tiretop, vacilou aqui um pouco o HRK, ele ficou escondido, ele podia facilmente levantar aqui nessa caixa e ter visão dos jogadores subindo, e ajudar o companheiro dele que estava aqui no AB2, o Night, jogando tiro, mas o HRK não apareceu, e aí, complicou a situação do jogo do CT, perder o domínio do bombe, mas deu tudo certo, no final das contas, para o TTT. O pessoal sempre fala, sempre que a gente fala, narra o jogo do TTT, vocês lembram do caso do Virro, que foi o jogador que estava trapaceando nessa equipe, ele foi banido por um ano, se não me engano, ou dois anos da GA, e o time dele ainda foi punido, foi derrubado para a segunda divisão, né? A punição que a gente deu para o time foi essa. Então, eles não estão mais jogando na primeira divisão, estão na segunda, porém, se vencerem esse jogo, estarão na primeira novamente. Deixando já o caso do Virro no passado. Aí, trocando tiro aqui no meio do Smoke, o Vini acertou alguns no HDX, nada muito preocupante para o terrorista, enquanto eles vão preparar uma entrada nessa B2, hein? Já está definido. O Brava vai vindo pelo meio aqui para marcar a rotação, mas os outros jogadores vão vir todos pela B2, e é algo muito preocupante, cara, é difícil demais o cara conseguir entrar, com tanta gente ali, com dois jogadores marcando a saída, mas eles deram a cara do jogador do CT, estão dando espaço para ainda conseguir dominar, isso é um site B, a equipe do KLG, e conseguiu segurar a rotação do HRK. Mas o Vini no meio da Esmoco consegue segurar o sistema de TTT, procura mais um tiro, ele só tinha quatro balas de 4x1, puxou a P2 mil, e acaba eliminado. Então não consegue segurar o on-site B, o to the top. Pinzã e o Dix vão fazendo a rotação, vão tentando garantir o round, chega o Brava aqui pelo escuro, ele não anviu o jogador, ele abriu, mas está escondido atrás da coluna, o Dix consegue surpreender por conta disso, vindo devagarzinho, vindo no walk, Pinzã, enquanto isso aproveita a smoke mal jogada, vai passando aqui para dentro do bomb, erro o tiro, mas o Dix consegue punir o jogador, enquanto o ADX marotou, passou para o lado de fora, acabou o smoke, vai encontrar o Dix, finaliza o primeiro, vai avançar para o Pinzã, e consegue acertar os tiros para garantir o ponto do KLG. 6x4, belo clutch vencido pelo Júlio Chileno, deixando ainda o KLG vivo no jogo, próximo do resultado do TTT, o TTT não terá dinheiro para comprar nesse round, quem tem dinheiro a mais é o Dix, vai fazer um colete, o Pinzã também poderia ter feito alguma coisa a mais, propado uma pistolinha para seus companheiros, talvez, não fez, não, não fez isso, comprou só uma 5x7 para ele, enquanto vai fazendo um avanço na B2, o equipe terrorista, a equipe chilena, conseguiu já buscar o primeiro QDX, vai procurando o Vini também, e ele consegue controlar o recoil muito bem, para finalizar esse jogador. Enquanto isso, o rush no fundo, o C-Bustatiri segura 2, o Ryzen busca o HRK, e o round foi tranquilaço para o KLG, perderam alguém, no final das contas, não perderam ninguém, round perfeito para os terroristas, 6x5. Daqui a pouquinho, às 1h da manhã, a 1h da manhã, terá o confronto entre Games Academy e Bittersweet, pelo campeonato da Cevo, nós transmitiremos por aqui mesmo, então, acabando o confronto da 2ª divisão, aqui da Liga GA Razer, a gente vai para este jogo da GA. Infelizmente, acabou trazendo muito, o início de jogo dessa partida, eu espero que a gente não tenha, não tenha que sacrificar um dos jogos, por conta disso. 6x5, KLG, Smoke aqui na base CT, o HRK pode utilizar o corpo, segura ela, tentou, vai lançando agora na mira, acertou o tiro no pé dele, o Smoke continua ali pela frente, e acaba caindo, acaba sofrendo ali uma iluminação, que realmente foi, com falta de sorte, acertar o tiro, no jogador, e sim no pé dele. Dix, tinha WP, marcando a passagem da varanda, certo tiro, na abertura do Ryzen, o Brau está por ali, tentando pescar de volta, na WP nas mãos dele, tem uma Smoke, para dentro do Bomb, esse Smoke, ele pode empurrar o Dix, para a posição, onde ele quiser, que o Dix vá, onde estiver cravado a mira, mas não, vai jogar, se dá a Molotov, acelerou o passo, se você tinha o ADX, vai tentar utilizar a visão, por trás do Molotov, erra o tiro no ADX, e atropelado, depois o Dix, C4 será plantada, 3 contra 3, round perigoso, para a equipe brasileira, e vai caindo mais um jogador, mas o Knight chegou, ao mesmo tempo, para buscar, uma eliminação, trocando, dois contra dois, agora o Tec Tec, no nome do V, não é uma boa arma, para fazer um retake, você vai conseguir utilizá-la, para segurar, enquanto o Semestatinho, vai dar a cara, perde ela, para o Knight, e quanto acerta, esse espeto Brawl, espetinho do Brawl, 6 a 6, tudo igual, que que é isso, rapaz, um jogo, muito equilibrado, um jogo excelente, até o momento, entre T-The Top, e KLG, Alp nas mãos do Smoke, e o resto do time do T-The Top, está inteiro, no round econômico, fizeram, bastante investimento, para ter aquela T-Tec, acho que tinha uma WP também, se não me engano, tinha sim, com certeza, o Dix, marcando a passagem da varanda, e depois desse investimento todo, não conseguiram segurar, round econômico, o jogo da GA, não é MD3, o jogo da GA, é MD1, é no mapa Season, já está definido isso, contra o Dix, vai entrando, consegue duas eliminações, vai tentar atravessar, agora em direção, ao bom site B, que o terrorista, consegue fazer isso, sem maiores dificuldades, o Dix, já sai de dentro, do bombe, vai acabando com, qualquer chance, de round do T-The Top, pela primeira vez no jogo, o KLG, está na frente do confronto, 7 a 6, para os chilenos, 7 a 6, para a equipe chilena, o T-The Top, vai se complicando um pouquinho, mas, o jogo continua bastante equilibrado, o Cardass 2 é um mapa, que qualquer um dos lados, pode levar vantagem, só depende mesmo das equipes, vamos ver se o Ryzen, consegue fazer a pescada, aqui pelo fundo, na verdade não precisou, porque o Brawl, veio e conseguiu levar o Pizan, já cai o Pizan, o Dix também, vai ter que recuar, entregando o domínio, do fundo, para a equipe terrorista, e eles não tem domínio, da varanda ainda, vai tentar acelerar o passo, para lá, o Dix já está na cola, vai encontrar, o Dix subiu, mas acabou sobrevivendo, a trocação, o Molotov vai empurrar, o jogador da posição, ele vai tentando trocar, tem que ganhar, a trocação contra o Dx, enquanto já está chegando, a equipe terrorista, aqui no Bomb, acaba caindo, já o Dix, as mãos do Dx, o Brawl agora vai subindo, encontrou o HRK, se consegue segurar o dedo, por cima dele, o Brawl, o que que é isso, se enrolou todo, ali o Brawl, mas mesmo assim, vai vencendo a equipe terrorista, nesse round, é 8, KLG, 6, para o T-The Top, garante, que termina na frente, a primeira metade, a equipe, do Chaos Latin Gamers, HR realizada, vamos ver, o que que vai fazer, nesse round, galera do KLG, e galera do T-The Top, eu só estou falando, sobre o jogo da G-A, mais uma vez, o jogo da G-A, daqui a pouquinho, mas o mapa é season, cara, o mapa é season, o mapa season, é complicado, com certeza, aqui o brasileiro, não deve estar, muito estrenada nele, qualquer outro mapa, seria, bem mais fácil, mas, já é a estreia deles, esse mapa, vai passando aqui, em direção, Smoking, e o ADX, em direção, no site A, enquanto vai ser surpreendido, agora o Ryzen, mas ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu ver, o Pizan recuar, vamos esperar um segundo jogador, para aqui, o Dix segura a rotação da C4, segura, o Smoking, e o ADX fora, da região da base terrorista, o Smoking, tenta acelerar o passo, naquela direção, para buscar a bomba, o mais cedo possível, o ADX ainda não acompanhou, e aí, já vai chegando, toda a equipe CT, para dominar, a bomba, Smoking, crava a mira ali, pela base, não viu ninguém ainda, agora parecem os dois, ao mesmo tempo, ele acaba caindo, o ADX, sozinho, já sabe a posição dele, ele vai ganhar no pé, quase o dia, que se tentou pescar mais um, acabou sendo fominha demais, contra o ADX, lá em busca da C4, já encontrou, o Vini por ali, flash tabelada, pode avançar com ela, vai se raparar, bang, o jogador do Tilo Top, já tinha o cercado, 7x8, conseguiram mais um ponto, os brasileiros, mas quem termina na frente, quem sorri, por último, aqui nessa primeira metade, foi os chilenos, cara, 8x7, vantagem para eles, apesar de terem perdido, o round de pista, apesar, de que o Tilo Top, tinha aberto, alguns salões de vantagem, 3 salões de vantagem, os chilenos, conseguiram buscar, segunda metade, já está valendo, e faz um defuso aqui, de ser gostatinho, está aqui para o bom sitear, por enquanto, o Brown, avança a banana sozinho, e vai tentar segurar, enquanto está rolando, um pezinho mais recuado, né, do Ryzen na passagem da varanda, enquanto o Brown, marca o escuro baixo, rola uma festa, para avançar ali, o Joros Tilo Top, não quis recuar, o Brown não quis saber recuar, e acabou, sendo punido por isso, perde já o domínio, da varanda, o KLG, e também, né, trocou já a estratégia inteira, do round, e era baseada, nessa pescada, na passagem dos terroristas, o Kix, já está aqui, marcando a rotação, pelo meio, parece que eles mudaram, de ideia também, o Tilo Top, parece que vai ser o domínio, realmente pela varanda, acelera o passo, não tem domínio da varanda, não tem domínio do fundo, o KLG, e vai ser sendo deixado, por aqui, o Jix, tentando segurar, o jogador, já consegue acertar, o HS no Cibustatinho, por causa que fica dentro do bomb, o DX, tentando segurar a rotação, tentando impedir, a passagem da C4, não consegue finalizar, ele está sozinho, no round, é um contra quatro, o Jix já levou, três jogadores novamente, é o quarto triplo kill, do jogador, nessa partida, está falando que ele matou, está certo isso, não, não está certo não, ele matou 17, está falando que ele matou 17, na primeira metade, mas, ele matou no total, 14, então, realmente tem alguma coisa bugada, deve estar contando, a prorrogação também, enquanto o DX passou na varanda, a mira, o Jix, e acerta o HS, muito bem jogado, 8x8, tudo igual, aqui o Loco, o front end to the top, e KLG, aí, tentando segurar a passagem ali, só do KLG, você está falando que vai ser, as três da manhã, o jogo, cara, pelo que eu tinha confirmado, pelo fuso horário, que eu tinha dado uma olhada, era uma da manhã, cara, não era as três não, mas, caso for as três, a gente vai estar transmitindo aqui também, sem um problema, acaba caindo agora o DX, vai tentando avançar ali, a gente conseguiu segurar o Ryzen, vai vencendo esse round, vai vencendo, um round importante, os brasileiros do T-R-T-O-P, depois de terem sofrido tanto, na primeira metade, vai conseguir alcançar, seus pontinhos, agora sim, venceram o Antieco, 9x8, está na frente novamente, a equipe do T-R-T-O-P, mas em todo o mundo do KLG, é curioso isso, eles fizeram um round econômico no passado, mas, eles vieram já, completamente forçados, para este, vamos ver se vai conseguir fazer isso, dar sucesso, dar certo, eu ia falar sucesso, e certo ao mesmo tempo, dar sucesso, vamos ver se vai dar certo isso, para a equipe chilena, o Brau, e o Smoke, marcando a passagem da varanda, só que é, mais uma vez, uma posição muito recuada, para o domínio da varanda, sem domínio do fundo, a chance de sanduichar, é muito grande, aqui nesse round, o T-R-T-O-P, eles vão percebendo, que o fundo está livre, o Pinzão e o HRK, já chegaram até ali, vamos chamar atenção, nessa região, enquanto vai passar agora, o Vini, o Knight, já caiu o Vini, a C-4 ficou dropada, na Vini, os CTs, conseguiram segurar muito bem a varanda, e aí, complicou toda a situação, o T-R-T-O-P, vai tentar chegar até a bomba, o Pinzão, trocou de arma, encontrou o Smoke por ali, ficou sozinho, abandonou ele, o Brau, vai encontrar agora, uma K, vai encontrar a C-4 também, livre, que a C-4 acabou entregando, mas, os terroristas também, rotacionaram demais, acabaram entregando o fundo, mas, vai terminar a B, com o Dick, segura ali o jogador, que entrava no bomb, C-4 já faz a rotação, vai poder plantar ali, sem maiores problemas, contra o DX, encontra, que no meio, o HRK meio caminho, segura o primeiro, mas fica por isso mesmo, dois contra dois, C-4 ainda não foi plantada, três, fios para o Brau, nesse round, flash realizado, não quer nem deixar, plantar, solta a bala ali, varado, não consegue a finalização, o Brau agora, vai encontrar o Pinzan, atrás da caixa, cravou, mira nele, não conseguiu espotar, a cabeça dele, tem uma smoke, atrapalhando, porque a visão do Sebas Tatin, ela se estrefe, Sebas Tatin acabou caindo, agora, das mãos do Dix, e o Brau, vai precisar do Ace, vai precisar do Ace, para finalizar o round, vai encontrar o Pinzan, mas, não consegue a finalização, então, não deu certo, esforçaram do KLG, agora, terão que fazer, um round econômico, completo, e no próximo round, vai ter bastante grana, os chilenos, é caso, a tanto se eles ganharem, como se eles perderem, vão ter bastante dinheiro, enquanto os brasileiros, do Ture Top, vão ter agora, uma chance de alcançar, já o décimo primeiro, abrir de novo, três de vantagem, enquanto chega aqui, pelo fundo do Pinzan, acerta o tiro no próprio companheiro, e cai a casa, do Ture Top, dois jogadores, foram rapidamente eliminados, deixaram armas ali pela frente, e saíram correndo, em outro lugar, o Smoke tentou avançar, na valida, não deu certo, já tem o jogador escuro baixo, é uma dx, para vir, acabou se virar, acabou tendo, um timing, errado, o jogador Pinzan, vai ser surpreendido, deu escuro baixo, não foi, o Ryzen está aqui no meio, está com um pouco de receio, de avançar, ele podia ter chegado, mais cedo no Pinzan, agora, encontra o Makar, sai correndo com ela, ele não tem colete, acho que é a única, desvantagem para ele, mas o Pinzan está com pouca vida, o HRK também, não está no 100%, pode se aproveitar disso, o Ryzen pode vencer, esse round para a equipe dele, veio aqui pelo meio, tudo sob controle, smoke para fazer passagem, o Ryzen já encontrou, o jogador passando, mas já é tarde, já chegaram até o, um site, ah, vão plantando o C4, ali para o altar do fundo, o HRK passou para, para aquela região, vai subindo ali o Pinzan, fazendo barulho, 34 de vida para ele, ficou com a WP dentro do bomba, fizeram a opção errada, tinha que passar para o fundo, o Pinzan, em vez de passar o HRK, rolou, o Ryzen já encontrou, o jogo por ali, vai encontrar o HRK também, mostrando só a cabeça, tentando citar o Kukli, não conseguiu, e vai pensar duas vezes, vou recuar, vou guardar essa K47, seria um bom resultado final, para a equipe do KLG, tirando três alas, e também, guardando a K, exatamente isso que vai fazer, já que conseguiu guardar a K, não tem como chorar nele, os terroristas, é 11 tirotop, 8 KLG, Liga G-Razer, segunda divisão, segunda divisão, acaba, essa semana ainda, essa temporada da GA, na Liga, enquanto, já começando, já foi iniciada, a temporada da GA, em si, as aulas, as atividades, os mix, as premiações, inclusive, neste mês, vai ter premiação, de um pin, do Major, aquele pin que você tem, acho que nenhum dos jogadores, tem aqui no momento, aquele pin de especial, que é tipo aquela, aquela pacotinha, aquela embalagem, que só chama de camisinha, só que vem aquele broche do jogo, quem quiser, participar da GA, deste mês, vai ter como correr, a um desses pins, marcando, aqui pelo fundo, ah, e o site, para se inscrever na GA, como sempre, http, dois pontos, barra, barra, clube.gamesacademy.com.br, se inscreva no clube, o Brawl, está em boa posição aqui, marcando por cima da Smoke, jogadores, vão querer avançar por ali, rola uma segunda, o Smoke fazer passagem, essa Smoke acabou, tirando um pouquinho mais, de visão do Brawl, mas ele continua com visão, até o ADX jogar uma flecha, na cara do próprio companheiro, do time, continua tentando segurar o dedo, mas não consegue levar ninguém, no final das contas, cai o bom site B, e o Brawl, continua tentando ser até os tiros, não consegue levar, agora, o ping acabou, interferindo aqui, no jogo do jogador, e o Bustatim, também já caiu, agora é só o Smoke na jogada, o HRK com 4 de vida, o Vini e o Pinzan, estão posicionados ali, para acabar com o round, e o Smoke ainda, sem colete, não vai pensar duas vezes, já foi embora, já vai guardar sua arma, e o ponto é do tiro topo novamente, é 12x8, vai fazendo um bom trabalho, de terrorista, aqui brasileira, alcançando já o 5º round consecutivo, e por conta disso, 5 rounds consecutivos, e também guardando a arma, pode ser que o KDG venha, para um forçado, no próximo, o Smoke vai ter dinheiro, para eu dropar uma M4, opa, encontrou um jogador passeando, ali o Vini, vai ter dinheiro, para eu dropar uma M4, para o companheiro, vai ter que perguntar, se tem colete, mas ele resolveu, comprar o colete, não droppou nada, os caras, não vão querer comprar, não vão querer comprar, vão preferir, ficar no round econômico, apesar de ter dinheiro, para comprar, para fazer umas, umas famas, igual fizeram, naquele round número 3, dessa segunda metade, opa, pinzã, conseguiu segurar, o segundo statinho, avança agora, na tela do Dix, do jogador, mas conseguiu segurar também, levou a vantagem, a equipe brasileira, sacou o smoking atrás de volta, porém, ele está sozinho, o resto do seu time, já foi eliminado rapidamente, e isso, tem que ser, opa, pegou o Dix, vai tentar enfrentar também, o Night na direitinha, dele vai abrindo devagarzinho, conseguiu levar o terceiro do round já, e olha o perigo, que vai dando essa WP, cara, ele já tirou, quatro armas do Tiller Top, uma no final do round passado, o Nicky, veio tentar pegar ele, agora mais três armas nesse, e ainda continua com chances, ele já ia desistindo do round, agora vai acreditando, não posso chegar aqui, na varanda, passou para o fundo do pinzano, já avistou ele, o smoking, encontrou o HRK agora, se vacilar, o brasileiro vai ser pescado, o smoking vai tentando se virar também, mas a Molotov, sem colete, ele queima muito rápido, e ele foi, já eliminado, o que eu ia falar sobre, o KLG, eles tentaram, fazer muitos avanços, com os jogadores sem nada, eles estavam só de pistola, enquanto tinham o DLP no time, tinha que deixar o DLP trabalhar, deixa o homem trabalhar, deixa ele tentar pescar alguém, e se esperasse, um pouquinho, quem sabe, ele teria pego um, dois kills, e facilitado, toda a vida, do KLG, para vencer um round de Konoha, o Vini, e o Knight, conseguem abrir muito bem, o fundo, já acabando com o Brawl, e o segundo statinho, mas o smoking está ali, dando trabalho, e o DLP, dando trabalho, e o DLP, mais uma vez, tentando segurar, mais jogadores, na passagem, ali pelo fundo, só que novamente, aquele problema, para o KLG, eles não tem domínio completo do fundo, não tem domínio da varanda, ele está com receio de dominar a varanda, também do DLP, mas, mais para frente, vai encurtar a distância dele, um terrorista que pode estar chegando, procurou, avistou o cara ali, escondido, mas não conseguiu a iluminação, Nizam, vai gastar o seu smoke ali, em direção, vai acertar, o flash acaba errando, ficando aqui no meio do caminho, o KLG conseguiu a iluminação, por esse vacio, o flash está errado, o Ryzen já levou mais um, o DLP, vai dando muito certo, para o KLG, um round, que já estava muito bem, encaminhado para o Teletrope, mas eles demoraram, e acabaram avançando, na direção dos EW, e fizeram um bom trabalho, o DX dava dois jogadores, no final das contas, dois kills para o Ryzen, e um para o Smoke, nesse três contra cinco, KLG se segura, 13 a nove, o jogo ainda não acabou, aqui no Dust2, bittersweet é aquele amargo doce, como é que ele não mais fala isso, cara, enfim, enquanto olha, o Ryzen pegou o primeiro kill, tentando pegar, os jogadores da passagem, tentando encontrar os kills, mas, quem fez a festa, foi o DX, cara, estava na tela errada, estava na tela errada, o DX levou quatro jogadores, nesse round, onde está se encantando ali, com o Ryzen, errando todos os espaços, 13 a 10, consegue segurar, um rush, do tiro do top, de qualquer jeito, o KLG, a gente parte agora para, o round número 24 da partida, Smoking, down, gasta Smoking no escuro baixo, Smoking agora, com esse Smoke, pode dar uma olhadinha, mais para a esquina, ele vai encontrar o jogador, jogando uma flecha, o Vini vai preparar, a fase para entrar no escuro baixo, mas, o escuro baixo, tem uma smoke, ele não é de funkzinho saber, passou a piranha entre a smoke, já consegue dominar, essa posição, o KLG novamente recua, novamente, sem domínio do fundo, e sem domínio da varanda, cara, é uma forma de jogar, na Dust 2, só que não é uma forma tradicional, é uma forma perigosa, e até agora, não tem nada muito certo, para eles não, agora, se você tinha dominou, jogando na varanda, faz uma galinha pelo meio, que consegue, acertar um pouco de dano, nos jogadores, no Knight, e no Vini, deixando eles com, frágeis, frágeis, para enfrentar, uma M4, o Brawl, acabou errando o pulo, cura, tirou o meio da smoke, não teve muito sucesso, agora, passagem na varanda, vai acontecer, a Dust 3 teve que recuar, mas a smoke, está por ali, já levou o primeiro, tenta se levar ao Vini também, não consegue iluminação, acaba caindo agora, aconteceu a Dust 3, já está marcando ali pelo fundo, vai encontrar o Dix, nas costas dele, chegou a HRK, ficou no meio do caminho, já foi pescado, ADX e Ryzen, contra três jogadores, e o ADX resolveu trabalhar pelo fundo, o Ryzen vai trabalhar pelo varanda, então se separam, os dois jogadores, tem posição a HRK, para acabar com o round, o Dix, está se juntando ao companheiro, chama atenção ao HRK, dá a cara ao Dix, não consegue finalização, no ADX ainda, enquanto o Celero passa, na varanda o Ryzen, o ADX já vai recuando, e o Ryzen agora, está pensando em recuar também, ele chegou até o RKZ, e agora vai recuando, consegue escapar do tiro do Pinzan, e vão guardar, essas duas armas, e os jogadores do KLG, é o 14º ponto, do Tiro e Top, o KLG, por ter feito um round excelente, aqui no passado, no round 23, só perderam uma arma, vão ter dinheiro para comprar, neste próximo, sem maiores problemas, ainda mais para guardar, essas duas armas, mas o Tiro e Top, está, com uma partida, nas suas mãos, agridoce, será? smoke, para tapar a visão do fundo, é uma smoke bem interessante, cara, uma smoke, é uma smoke, de smoke, muito bem interessante, que ele gasta, ali da base CT, para bloquear, a passagem dos caras, aqui pelo fundo, e seu time, não precisa percorrer, não precisa passar, pelo perigo, de entrar a mira de um WP, por ali cravado, muitas vezes, a gente vê as equipes, usando uma smoke, aqui no meio do caminho, só que essa smoke, no meio do caminho, ela ainda permite, que os jogadores, avancem, para o lado de cá, a outra smoke, eles deixam eles, um pouco mais vulneráveis, aos avanços, recua, o smoke, depois de terrado, o tiro de WP na varanda, vai marcando agora, com o fundo dominado, agora sim, o KLG, com uma posição, um posicionamento, um pouco mais tradicional, é o smoke, aqui pelo carro, também chamado de Fallen, nessa região, de tanto que utilizou, esse posicionamento, o jogador brasileiro, e utilizou muito bem, lá vem agora, era também chamado de Elend, também, sejam bem, o smoke acaba errando o tiro, tiraram o pelo primeiro, o jogador não leva o segundo, mas que linda balinha, do Vini, agora para segurar o jogador, vai o Brown tentando, segurar o Vini na passagem, mas o HR, caiu na base, e faz um estrago sensacional, leva dois jogadores, e agora vai tentando, segurar, e na rotação de outro, vem o HR, para cima dele, perfeito HR, enquanto o Vini, está preso, para que ele, tem jogado no fundo, apareceu na tela, do Simu Satin, 11 de vida, apenas para o Vini, um molotov, empurrado, para outra posição, quase procura, acertar o Kuk, ele está em cima dele, e o Simu Satin, ali pelo fundo, já consegue a finalização, vai ter defuso, a gente vai ter, tempo de defusar a bomba, e veremos mais uma vez, os balõezinhos, saindo, em comemoração, aos três anos, do Counter Strike, Globo Offensive, 14, to the top, 11 para o KLG, e o jogo, continua, vamos ver se os brasileiros, vão querer fazer um forçado, a opção deles, também, vai pôr uma opção, bastante, conservadora, né, o KLG, teve uma posição, conservadora, mais cedo, e agora, quem está, bastante conservador, são os brasileiros, tinham um dinheirinho, para forçar, mas, resolveram deixar, o KLG checar, me desse um segundo round, e depois, só, vão vir para, um armado, completasso, quando era o P, não tem direito, smoke realizada, vai fazer a passagem, pelo meio, equipe terrorista, só tem, dois jogadores, aqui para o Marquinhos, no B1, no site B, pode aproveitar disso, o LX, mas ele acaba, derrubando o primeiro jogo, leva também, o Pinzan, o Nightmeister, tentando, malotar, prendo esse smoke, mas saiu, da diante dela, o LX já encontra, com mais um, três, e os pra ele, dois para o Ryzen, perfeito, novamente o round, para o KLG, segura, vamos ao site B, Pinzan, procura acertar o tiro, acertou, o Ryzen na passagem, chega ele com um jogo de vida, smoke lá pelo fundo, pegou o primeiro, pegou o segundo, vai abrir o PIX, o pessoal terceiro, mas não consegue, acaba caindo nas mãos, do Night, o Night levou dois jogadores, essa brincadeira, mas ele acaba caindo, então Pinzan, fica completamente, abandonado, na situação, um contra três, apesar do, do round econômico, do round armado, completo, agora com duas, da LUP, da equipe terrorista, Pinzan, fica, na situação complicada, vai abrindo aqui, devagarzinho, contra o Mochê, do jogador, esperou, mas acabou puxando a mira, a mira estava certinha, se você não tinha, acabou puxando um pouquinho para a esquerda, acabou se enrolando, o brasileiro, e aí o Pinzan, fica preocupado com as costas, jogadores estão muito longe dele ainda, está se reposicionando, do lado de X, em direção, a base terrorista, o Ryzen marcaria a passagem, para o ADX poder avançar um pouquinho mais rápido, enquanto o Pinzan, espera um erro dos, dos CTs, os CTs não vão oscilando, já está bem posicionado aqui, o ADX, para marcar um recuo pela base, e o Pinzan, vai tentar trabalhar, esse bom sitear mesmo, tinha uma smoke no chão, ele não quis pegar, ela tem uma smoke para gastar, não quis fazer nada, tentou vir na mira, o CMC está bem posicionado, e já consegue a finalização, 14 a 13, chance agora dos chilenos, empatarem novamente o jogo, empatarem, no momento mais crucial da partida, 14 a 14, a 2 pontos de finalizar o jogo, o Tiretop, a 3 pontos de finalizar o jogo, o KLG, lá vai a smoke no smoking, rapidamente, ele já joga ela, ali para o fundo, vai segurar o jogo 12 por ali, e ao mesmo tempo, já pegou um pezinho, para avançar varando, então, é excelente aqui, a forma que está jogando o KLG, nesse round, gastando aquela smoke no fundo, para deixar os jogadores aqui, um pouco mais acuados, só que, o Tiretop não vai, não vai ficar, muito medo, jogou uma frente, por dentro da smoke, vai tentar acelerar o passo no fundo, o SEMBUSATIM, está por aqui no bomb, tentando utilizar a caixa, para proteger a sua cabeça, e o Tiretop, depois de dominar o fundo, vai poder recuar, e trabalhar com qualquer outro ponto, no mapa, só que eles estão voltando, com todo mundo, eu diria que seria mais interessante, que eles deixassem o jogador pelo fundo, para garantir esse domínio dessa posição, e a partir do momento, que eles abandonaram o fundo completamente, os CTs, ou melhor, isso aqui vira terra de ninguém, eles não sabem, se tem um cara por ali, eles perdem um pouco, do controle do mapa, mas, para a sorte deles, os CTs não avançaram, então, não teve muito problema, para os terroristas, para encontrar, qual seria a estratégia, do lado terrorista, o Brawl marcando no meio, ele está em uma posição interessante, que mesmo que tenha uma smoke, ele ia conseguir, ter visão do jogador, só que não tem nem smoke, para jogar o Tiretop, se for entrar aqui, você tem que ser na mira, e vai vir na mira mesmo, o Brawl segura o primeiro jogador, recua, também com sucesso, a ganhar por teto, enquanto vai tentando, atropelar esse Monsat B, que terrorista, não teve sucesso, round perfeito, realmente, do KLG, já garante o armado, nos próximos dois rounds, neste, e no último, da metade, a chance do KLG agora, de virar o jogo, e vencer a partida, novamente, começando muito bem, o lado, o Tiretop, a mesma coisa, foi na primeira metade, e depois, o KLG conseguiu a recuperação, vamos ver se, continua assim, o Tiretop faz uma flecha ali do Vini, flash do Phil, que a gente tinha, mas não quer tirar o cara da varanda, não tem ninguém por ali, dessa vez, porque a LG, eles estão com o domínio do fundo, o SEMUSATIN vai avançando, está dentro aqui, da casinha do fundo já, e marca na varanda, smoking, DIYP, posição excelente, DIY, mas é uma posição, que pode ser também, facilmente, derrubada, com uma flecha por cima, vamos ver se o pessoal, se for domínio na varanda, vai ter essa flecha, para fazer o domínio, continua aqui, cravado, esse Bustatinho, engasta uma flecha ali, para o fundo, a C4 HRK, e ele faz o problema, recuando, isso é perigosíssimo, porque o SEMUSATIN, se estiver esperto, ele percebeu, que o cara recuou, e ele pode falar, pô, o cara saiu do fundo, está indo para o meio, está indo para a varanda, posso avançar, qualquer pouco, se fosse o Fer, ele já estava avançando, mas ele não é o Fer. talvez tenha sido uma boa ideia, ele ter ficado, os tiradores vão querer, avançar na direção dele, e também na varanda, ao mesmo tempo, o Smoke está marcando, cai na B, o Dix, então tu leva, um jogador aqui, o Smoke, o SEMUSATIN segura, o HRK, vai caindo aqui, brasileira, vai caindo, o Tire Top, vai perder o primeiro mapa, 15, 14, o KLG, mete ponte, não acabou o primeiro mapa ainda, mas vai perdendo o primeiro mapa, o Tire Top, depois dessa virada, do KLG, novamente na frente, novamente, terminando a metade, com sucesso, agora eu passo, aqui em direção, ao fundo, a equipe terrorista, o SEMUSATIN vai se reposicionando, e aí, o Tire Top, continua com um estilo de jogo, bastante, conservador também, marcando, esperando avanços, avanços que não aconteceram, o jogador não quis fazer, repetir, o avanço ali para dentro da casinha, dominaram o fundo do Tire Top, em cinco jogadores, eles não tem domínio mais de mapa, e eles vão ter que impor aqui, o seu ritmo, de qualquer forma, tentar acelerar o passo, para o SEMUSATIN, e tentar entrar, boa HL, no pé do Knight, já tira bastante vida do jogador, flash tabelada, vai cegar todo mundo, teve uma flash de Tirex, também, que não foi muito bem comunicada, quanto cai, ali o SEMUSATIN, segurou o SEMUSATIN, e só levou o primeiro, acaba sendo eliminado, pelos jogadores brasileiros, só o Brau na jogada, para o Lop, impedir o Plante, encontrou o Pinzan, conseguiu, conseguiu impedir, quase que esse 4 cai também, é 3 contra 3, grande chance do KLG, não vai poder plantar, mais esse 4 aberto, o Vini, isso, complica muito, os caras estão aqui profundos, eles não podem mais ficar escondidos, vão ter que segurar a rotação, quanto o KLG, não fez pezinho, vai fazer uma HE perfeita, está no pé do Vini, já leva mais um, agora é só, para o Dix, segura o dedo, não consegue eliminar, e o KK consegue segurar os jogadores, consegue salvar o Ture Top, teremos para a rotação, o primeiro jogo, Ture Top e KLG, excelente partida aqui, muito equilibrada, na segunda divisão, da Liga GA Razer, as duas equipes aí, com bastante vontade, de chegar, à primeira divisão, todo mundo pronto, partida reiniciando já, e agora na prorrogação, prorrogação, 10 mil dólares para cada um, 3 rounds, invertidos lados, quem fizer 4 rounds, vence, agora, WP em 2 jogadores CTs, os terroristas, apesar de ter feito aquele round, dinheiro econômico, para vir com o Dario Pes também, dessa vez que eles tinham dinheiro, resolveram vir, isso só de AK com 37, e é rush B, é por isso que eles vieram, só de AK, porque as que, é entrada B de qualquer forma, consegue segurar, dois jogadores de Hell Ryzen, procura levar o terceiro, que vão se movimentando, na hora que o Dixie entrando, não conseguiu sentar o tiro, na puxada, erra mais um, o Vini está chegando agora, do lado dele, vai puxar a P2000, e faz um estrago sensacional, com ela, vai levar o terceiro, mas ficou muito cego, com a flash do próprio terrorista, agora o HRK, no meio do caminho, erra, puxada de mira, ali o jogador, puxada sem mira, mas o KLG consegue garantir, esse ponto, de qualquer forma, 16 a 15, muito bem jogado, pelo Ryzen, o round, da WP, cantando em suas mãos, e depois vai para o 2000 também, Alp, no Pinzã, Alp no Dix, agora, né, mencionei sobre isso, que eles não fizeram da WP, apesar de, tinha ter feito, essa estratégia antes, mas agora, voltaram, essa estratégia de duas W, e uma delas, já pescou o Ryzen, já faz um excelente trabalho, de tirar, esse jogador, que foi perigoso, no round passado, agora, 20 barra 20 Ryzen, a gaela, pelo fundo, o Molotov, tem que segurar, o avanço, dos terroristas, o Brown, está aqui pela varanda, vem duas, já domina no peito, a HE, achou que era a bola, aqui para dominar no peito, então, acaba caindo, mas não duvido, tentou avançar, mesmo que pouca vida, perde o controle da varanda, não tem domínio do fundo, novamente, com a LG, sendo cercado, aqui, para os jogadores brasileiros, já mostrou a ponta da arma, sem o estatinho, o GRK veio finalizá-lo, mas o Pinzano, lá de trás, já conseguiu iluminação, vai conseguir alcançar o 16º ponto, agora, os brasileiros, a não ser que o Smurkin, faça, um round épico, aqui, já começou muito bem, pegando o primeiro kill, sendo o Gix, mas acabou se enrolando, agora, com as Molotov, e o Gini, já pula o jogador, acerta o HS, e já garante, tudo igual, 16x16, jogo lá, e jogo cá, Pinzano, errou o primeiro kill da W, e, é, novamente, voltar na cidade, apenas um da WP, vai vir, acertou o tiro, não, não acabou não acertando nada, ele abriu um pouquinho, abriu pouco a mira, devia ter aberto um pouquinho mais, para pegar o jogador, não entrou cravado no pixel certo, e o CT, que já estava cravado, esperando por ele, conseguiu dar vantagem, o Otov, veio o caminho, procura, um tiro no meio dela, o Bra, mas não teve muito sucesso, ele que vai tentar chegar agora, até a caixa, exatamente, consegue fazer, vai vir, ele tem visão, aqui por cima dela, passou o G, passou o Vini, ele vai procurar a aliminação, contra o ADX, conseguiu, se for dar o Vini, a passagem, boa, a segunda smoke, eu vou atrapalhar bastante, mas agora sim, acertou o primeiro jogador, não consegue encontrar mais ninguém, Knight vai plantar C4, HRK e Knight, na jogada, procura o varado, o WP, o Smoking vai, jogando os tiros, muito perto, do HRK que vai da cara, e levar o seu instantinho, muito bem, continua com vida, vai recuando, agora só que toma o varado, do Smoking, o Knight segura, o Bra, é um contra um, três cilhos para o Knight, dois cilhos para o Smoking, quem vai levar esse round, quem vai terminar, a primeira metade, a progressão da frente, do goleiro, quatro kills do Knight, 17x16, to the top, novamente na frente, deste jogo, eletrizante, cara, um jogo eletrizante, da momento, Brasil contra a Chile, 17x16, MD3, Liga Jarris, segunda divisão, e, pessoal, o Sábio está transmitindo agora, na zubo.tv, barra, gol, RGNTV3, se não me engano, deixa eu confirmar aqui, se ele está realmente, por lá, transmitindo esse jogo, se vocês pudessem, avisá-lo, no chat, está transmitindo sim, se vocês pudessem avisar no chat, por favor, ali para o Sábio, ficar esperto, talvez a gente precise dele, para transmitir, ou o jogo da GA, ou, um, um outro mapa, aqui no confronto diretópico, e KLG, porque, a gente tem o, o jogo começando a 1 da manhã, já são meia-noite e meia, está no primeiro mapa ainda, desse confronto, que é, além de ter começado tarde, está um confronto muito longo, entre TT, e KLG, marcando, sem pisar, consegue pescar, jogando escuro baixo, começa melhor, na partida, no tira top. Brawl, marca passagem, e eu lembro para a galera também, nós estamos aqui no canal da Azul, do Contribuá Games a cabo, se você ainda não deixou o seu follow, deixe o seu follow aqui no canal, é muito importante para a gente, essa, essa parceria de você, nos ajudar com o like, com o follow, enquanto está rolando já o round, já levaram 3 jogadores, pinzã pegou 2, 4x2 agora, neste momento, flash, HE, vai segurando o jogador, vai ganhando um pouco de tempo, tira top, que acabou entregando a varanda, e o Dix está na posição complicadíssima, está marcando aqui, de costas para o fundo, mas vai dar tudo certo, porque não tem ninguém vindo para o fundo, continua marcando aqui, passagem de jogador terrorista, procura um varado pela caixa, e não tem sucesso, contra o Tamarotkab, que o Brawl, levou o Knight, que não esperava, um funcionamento agressivo, jogou, que linda, babo, sendo o segundo jogador, vai dar o terceiro também, não, Heisen que busca esse, e os terroristas, vão arrancando, o round do Tire Top, que iria alcançar o match point, chegou a HRK, e toma ali, bala na testa, 17x17, muito bem jogado, pela dupla, Brawl, e Heisen, 17x17, 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 Alp, no Heisen, marcando a passagem, ali pelo meio, o Knight e o Vini, estão ali, dominando o bomb site B, e o Dixie, marcando o fundo, junto do Pinzão, HRK sozinho, pelo meio, posicionado, já os jogadores, o Tire Top, já se reposicionaram, inclusive no fundo, deixaram o Dixie, isolado por ali, e força um pouquinho mais o meio, né, depois de terem feito o nome de bomb site A, o KLG ter feito o bomb site A, aumentar o bomb site A, eles imaginam, que a entrada agora vai ser pra B, ver se eles vão acertar, faz uma flecha, é a flecha agora, agora sim, acertou o ponto, o jogador terrorista, já conseguiu a eliminação, pra cima do HRK, mas o Knight traz, imediatamente de volta, prepara, smoke, prepara, entra no bomb site B, equipe TR, o Vini vai se reposicionando, vai marcando por cima da smoke, não conseguiu, visão, jogadores recuaram, acabaram trocando de ideia, não vão avançando em direção a B, o Dix completamente escondido aqui no bunker, vai gastar uma flecha por cima, a flecha não vai atrapalhar em nada, os jogadores do KLG vão se juntando aqui em direção a varanda, e o Pinzano vai ter trabalho complicado, o Knight foi pescado no meio, escapou do tiro do europeu, o Pinzano tá sozinho, pra ele não ter flecha pra ajudar ele lá do fundo, o Dix, Molotov pra empurrar o Pinzano, um pouco pra trás, acertou o tiro no Heisen, enquanto passa em direção a B, o KLG, vai dando um giver nos brasileiros, o Dix e o Pinzano ainda vão acreditando, mas o KLG, se alcançar no 18º round, vai complicar muito os brasileiros, que não vão ter dinheiro pra comprar, diferente de terroristas, certezas gastam muito mais grana, investimento mais pesado, vai cair no primeiro jogo pro Dix, mas é ele sozinho contra Brawl, isso é Bustatinho, vem pelo escuro, o jogador já sai em posição deles, escapa muito bem do Brawl, esperou sobre ele, o jogador não acertou o HS, e o Brawl, abriu, conseguiu o match point, 18x17 novamente, com oportunidade de fechar, a partir do KLG, vamos ver se eles vão conseguir se aproveitar, a melhor chance que eles vão ter, é a melhor chance que eles vão ter, de fechar o jogo, é nesse round, 5x7 no HRK, 5x7 no Vini, no Pinzano e no Dix, o Knight, vai gastar no exertio, quanto o time 3 a dar o peso, pescando o meio, no KLG, procuro, o Vara quase que acerta o tiro no Knight, mas ele continua ali, ele me forte, vai chegando ali, o Smoking, abrindo, a vana para a sua equipe, Smoking no meio, o Knight procura, marotar por dentro dela, o Sebu Statin, gasta o motor, vai empurrar o Pinzano para trás, impediu que o Pinzano ajudasse o Dix, faz uma flash, e consegue utilizar muito bem, o domínio do fundo do Sebu Statin, o Sebu Statin está esperando o Pinzano, consegue levar mais um, apesar de não estar esperando por ele, recua o tanque sucesso, para guardar com 20 de vida, e fechar o jogo, o KLG, vai acabando com a partida, chegou o Sebu Statin, vai entregar a salva de presente, por certeza, mas ele deu bastante dano no Vini, antes de cair, o Ryzen travado, o WP por ali pela varanda, flash do companheiro, acabou se cegando, o Ryzen, que abriu o escopo, o Vini pode ter escutado isso, abriu o pixel, errou o tiro, vai conseguindo vir, o tiro é top, vai cercando, agora o HRK com 5x7, AK com 7 no Knight, já pegou o Brau, vai chegando em direção, ao bombe, está escondido na Nilba, aqui o ADX, foi aí finalizado, cai a casa, é só defusar, não tem a Fizikete, mas acredito que seja tempo suficiente, para defluar essa bomba, no último instante possível, Ture Top, alcança, o 18º ponto, tudo igual, 18 a 18, Ture Top, KLG, que jogaço, Brasil e Chile, é que continua rolando, eu vou ver aqui, se o SAV me responde, ele não está na Steam, e aí, E aí Mandei mensagem para o Sávio, espero que ele leia Enquanto já voltamos para mais uma prorrogação Tiro é top, QLG 18 a 18 Jogo tenso, jogo tenso demais Ryzen tinha dado pelo pinzão, mas acabou errando o pezinho O tiro é top e agora já é tarde, já passou aquele ponto Deixa aqui uma preocupação do pinzão Pode estar em vários lugares já, jogadores por ali E ele acaba resolvendo de qual O Jix domina mais avançada a varanda ainda Sem gastar sua smoke Quase que vem mais uma HI para cima dele Já saiu da terceira na varanda, mas acabou errando O ponto, o terrorista se enrolando um pouquinho Aí o Jix marca a varanda aqui Escondido atrás desse degrau Morro do HRK para impedir o avanço pelo meio Lá pelo fundo já está o segundo statinho Deu uma olhadinha, está tudo sob controle para ele Esse fundo Vamos ver o que consegue tirar Do round do QLG Vai chegando aqui o gol pela varanda O Jix conseguiu surpreendê-lo no posicionamento Mas acabou o esmal que dava um pouco de desconforto para o jogador Acaba os seus espaços também de M4x1 O outro pinzão fica sozinho agora dentro do bom Vai contrário, minha passagem do Ryzen Acertou, o HS de dar o P Tem mais um pela varanda, o motorista para tirá-lo da posição Ele foi queimado antes de conseguir fugir Encontrou o DG ficou pouquíssimo, minha vida Era 9 de HP que ele tinha Ele conseguiu em nação, mas ele a C4 ficou para trás Ele teve que voltar para buscar a bomba Mas já caiu, cai também mais um para o Knight E aí o Smoking acelera o passo O Vini vai perceber que a C4 está por ali Vai encontrar com os jogadores ali na passagem O Smoking acaba não conseguindo em nação rápida E agora já está, já pegou uma outra arma Os jogadores fugiram do ponto E ainda finaliza no finalzinho o jogador do Knight 19x18 To the top Na frente mais uma vez Que jogo, cara Que jogo A DX com 35 frags É o top frag do jogo 34 no Knight Meister O campeonato da Liga GA Razer está sendo realizado aqui direto Nos servidores da Gamers Club O pessoal quiser acompanhar a tabela Porque quiser acompanhar quando vai ter próximo jogo Pode acessar sempre gamersclub.com.br Ficar por dentro agora Da programação da Liga GA Razer E programação dos outros campeonatos da GA também E nós estamos com parceria com o Gamers Club E fazemos tudo por aqui por dentro Um sistema automático de campeonatos H.E. no meio do caminho Passagem da varanda vai acontecendo ali Pelos terroristas O Smoke marca A brestina dá Smoke por ali Vai gastar o Smoke para tirar a visão do Kizan Smoke foi muito boa A segunda Smoke para piorar um pouquinho mais Mas ele sobe no carro Ele contra o jogador Mas erra o tiro Ou não Acertou Acertou o tiro Pegou o segundo instantinho Vai tentando recuar agora Já vai subindo A equipe terrorista Já domina completamente o Bonsight E também consegue passar em direção a varanda Sem maiores problemas Bom, talvez porra o Smoke na posição Mas tem Smoke para dar Um pouco de conforto para ele Flash na cara do Brawl Vai ficar completamente isolado aqui Vai acabar a banha Mas o Knight já fez as duas eliminações Vai abrindo a varanda para a equipe dele O Vini já pegou mais um E já garante o round to the top 20 a 18 Abre dois pontos da prorrogação E consegue dois pontos de CT Que foi o mais difícil de fazer Nesse jogo inteiro, cara Até agora Os terroristas conseguem fazer mais pontos Do que os CTs O Teletobre com esse segundo round Pode garantir o primeiro mapa Do confronto E levar para a Cache No seu mapa de escolha E tentar vencer o jogo todo O Teletobre Alimentado do escuro Vai ser reposicionado O Tio Vini Procuro os tiros Na Malotov Quando está chegando o pinzão Encontrou a cabeça do brawl Percebeu O jogador estava por ali Voltou e pegou ele Vai pescar mais um Errou o tiro no Jadaro P Agora acaba sendo pescado Pelo Heisen Já chegou na cola Ali o Smoking consegue Finalização Para a segunda do Dix Bom, o site é completamente livre A equipe do CT já está Recuada Mas a C4 ficou Novamente C4 em uma péssima posição O cara já perdeu Alguns saltos por conta disso Vamos ver agora Se o ADX consegue fazer passagem Se o Bustatinho Levou o próprio companheiro Rolou um TK Se o Bustatinho Pegou o companheiro O ADX é pego de surpresa E aí Se o Bustatinho Sozinho contra as duas O Teletobre vai alcançando O match point Seria o primeiro match point E logo Já teria três match points Para fechar o jogo Vai abrindo devagarzinho Aqui pelo Hei Caiu o ADX Por erro de identificação VAC No finalzinho de jogo Para atrapalhar mais Aqui a situação Deixa o confronto Eu preciso colar no teste Da Cevo O mais cedo possível Para poder Buscar o IP Do jogo da GA Enquanto pegou a C4 E foi embora Se o Bustatinho O Teletobre acabou Entregando de presente A C4 O Vini corre em direção A B E o C4 Se o Bustatinho Acabou vacilando Agora o pessoal Do TTT Enquanto o C4 C3 C3 Vai plantando a bomba O Vini Passa a rotação agora Mas o Knight vai dar O confronto mais cedo Se for pescado Deixa um contra um O jogo muito longe Gastou o Molotov cedo O Knight vai empurrando O C4 Para fora do bomba Vai encontrar com o Vini Pela base E o Vini Será do passo Não deu a cara Se o Bustatinho Vai chegando O jogador pela rampa Vai chegando O jogador pela varanda Já pegou mais um Já pegou a informação Do outro Está o segundo Vai ficar ganhando Se for para a equipe dele Vai trocar de arma Gol que nas suas mãos Não consegue eliminação Com 3 de vida O Vini Finaliza a metade Com perfeição Para o Teletobre 21 a 18 E agora A gente vai ter que esperar Pela volta Do terrorista Do KLG Vou fazer o seguinte Eu vou entrar No teste da C Vou aqui rapidinho Para tentar resolver Esse negócio Para tentar Pegar o IP E aí a gente E aí eu Volto para transmitir Provavelmente vai ter Um intervalo um pouco maior Já que tem um terrorista Que caiu Vai entrar esse intervalo Beleza? Já voltamos rapidinho Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto